Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest, VCJR11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você teria esse fundo imobiliário? Você sabe em qual setor ele investe? O seu comentário, a sua interação conosco é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda imensamente o canal. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.539 inscritos, almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Temos a novidade da opção Seja Membro. Se você quiser nos apoiar financeiramente, se você quiser ajudar no crescimento do canal, tem vários níveis de membro. Um desses níveis custa bem pouquinho, tem benefícios exclusivos para quem se tornar membro. E o principal benefício que você pode fazer por nós é saber que você está incentivando e ajudando no crescimento. O valor é bem pequenininho, acredito que não vai fazer diferença para vocês aí. Se isso interessar, clique no botão Seja Membro e saiba mais. Vamos à frente para saber então. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado em janeiro de 2020 na base de R$100. A gestora é Vectis, nunca tinha ouvido falar. Ela é de títulos e valores imobiliários e tem uma boa liquidez. Então é um fundo que, pelo menos da minha parte, eu não reputo que é um fundo tão conhecido assim, mas é um fundo que tem liquidez, tem um tamanho gigantesco que eu não sabia. Então às vezes é importante. Eu agradeço demais as sugestões de vocês porque eu me forço a estudar mais, me forço a descobrir fundos novos que eu não conhecia e com isso pode ser uma oportunidade para as pessoas aí. Muitas das vezes, às vezes, assim, fica batendo muito nos fundos mais conhecidos. Às vezes fundos com VP muito alto ou com situações que não são tão bacanas. E aí pode ser uma oportunidade, assim, amplia o leque. A gente tem mais de 300 fundos imobiliários. Lógico que não são todos que são bons, na minha opinião. Não estão passando por um bom momento. Então pode ser uma oportunidade de descobrir mais fundos aí. Os usuários do site não deram nota para esse fundo. Ele tem a repressação no IFIX de 1%. Tem 11 milhões de cotas e olha só que legal, gente. É um fundo bilionário já. Ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial, um PVP, de 0,97. O que isso significa? Significa que esse fundo está 3% mais barato que o normal. Como assim? É um fundo que tem como valor patrimonial 1 bilhão 127 milhões. Só que o mercado está aceitando pagar apenas 1 bilhão e 95 milhões. Então aqui é como se você estivesse tendo a oportunidade de comprar um fundo que vale 100 reais pelo valor de 97 reais. Então suas cotas atualmente valem 97 e o mercado está pagando apenas 94. Tendo o mês 8 como referência, é um fundo que conta com apenas 7 mil cotistas. Vamos à frente. Como a gente observou, é um fundo que foi lançado na base de 100 reais. Ele foi lançado ali próximo do pior momento nosso, momento pandêmico. Teve as suas cotas, quando ele foi lançado, ele chegou a ser negociado a 105. Teve suas cotas jogadas lá, ó, pra algo em torno de 80, 87, 85 reais mais ou menos. Teve uma boa recuperação. E durante um curto período, final de 2020, esse fundo teve esse movimento aqui, assim, atípico, né? Foi lá em 115 e voltou rapidamente. E aí ele lateralizou-se na faixa dos 100 reais e vem com tendência de queda agora atualmente. Chegou a ter uma queda expressiva, recuperou, mas agora vem novamente nessa faixa aqui entre 95, 92 e 95 reais. Esse fundo já passou por duas subscrições. Como a gente observa que é um fundo bilionário, esse fundo na sua segunda subscrição tentou captar 500 milhões. Então ele meio que dobrou de tamanho. Aqui é um ponto de atenção que eu quero mostrar pra vocês, ó. Ele captou esse dinheiro no final do ano passado, tendo finalizado mais ou menos em março a oferta. Vamos à frente. Por que que eu tô citando isso aqui? Que a gente vai ver... A gente vai ver esse detalhe de quando ele terminou de alocar lá dentro do relatório gerencial. Vamos à frente aqui. Como a gente observa, então, esse fundo, ele tem algumas, assim, entre aspas, alterações, oscilações no que ele entrega. Então, por meses, esse fundo chegou a entregar 70, 80 centavos. Já chegou a entregar 91 e 20. Aí cai 87, 59. Note que esse aqui é o período que o fundo havia captado seus recursos. E o que que você vai observar também, ó. O fundo começa a ter entregas maiores, ó. 7, 5, 7, 9, 7, 5, 9, 6, 1 real. Lá dentro do relatório gerencial, eu quero tentar explicar o porquê que isso está acontecendo. E a gente observa também o seguinte. O fundo chegou a entregar 0,9, 0,7, mas já chegou a entregar 1, 0,8. E isso aqui oscilou muito de acordo com a cotação do período. A última entrega do fundo, esse 1 real, como a cota está descontada, representou 1,06%. No acumulado dos últimos 12 meses, ele vem com 10% de acúmulo, que é um excelente yield aí, um excelente yield aí para o setor. Vamos lá, vamos à frente. Essa primeira parte aqui, ó, tudo que ele fala é o setor macro total. Eu não vou ler nada aqui, porque eu só vejo situações macro, e são situações que vocês podem estar lendo sozinho, caso vocês se interessem. Eu vou passar aqui à frente o próximo, que ele continua também falando sobre as questões do fundo. Se você se interessar por essa parte aqui, você pausa e dá uma lida com atenção aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui ele fala que é por isso que eu queria, assim, ter esse ponto de atenção com vocês, ó. Dando continuidade ao processo de alocação dos recursos captados na segunda emissão, aquela que eu falei lá atrás no Clube FI, lá, ó, só em agosto o fundo alocou 140 milhões. Então, pelo que eu vi do relatório gerencial, que a gente vai ver com mais calma lá na frente, era em tese quase que o resto que faltava alocar. Então, esse fundo tinha alocado aí 360 milhões e terminou de alocar os outros 140 agora em agosto. Mas vamos lá. O processo iniciou-se em dezembro, tendo finalizado em março. Só que nesse período ele capta parte dos recursos. Então, vamos supor que o fundo alocou em fevereiro, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, assim, o fundo gastou seis meses para alocar. Não está dos piores, mas, assim, eu reputo ser um pouco lento. Por quê? Tem gestoras aí que estão conseguindo alocar em 20 dias, um mês, dois meses. Então, o fundo, assim, demorou um pouco para alocar os recursos. E por que eu estou falando para vocês que, na minha opinião, demorou? Quando a gente for ver a taxa que o fundo cobra, e aí é o ponto, assim, o fundo demora para alocar, e aí o cotista desse fundo começa a pagar sobre um dinheiro que não está 100% alocado, né? Então, isso é um ponto muito prejudicial quando os fundos fazem esse movimento. Enfim, ele comprou um CRI de 81 milhões e outro CRI de 60. Há uma taxa de IPCA mais 8 e IPCA mais 7. Aqui ele fala que parte desses CRIs são CRIs verdes, são CRIs, aqui, como se fossem títulos verdes, ó. Qualquer coisa vocês pausem e vejam aqui também com atenção. Com rating bom também. Então, ponto positivo nesse sentido, ó. Ele fala que o LTV médio está em 50% também, né? Vamos à frente aqui para a gente saber mais detalhes. Aqui o que a gente observa, ó. Que aí é o que eu estava falando ali atrás. Então, assim, investimos mais de 540 milhões, o volume captado na segunda emissão, chegando a 95% do PL alocado. Na minha opinião, foi um pouco demorado. Então, a distribuição do fundo no mês de agosto será de R$ 1,00, né? Já foi, né? Que pagou no dia 14 de setembro. E aí ele fala um ponto importante, que eu falei lá sobre os valores estarem crescendo. Além dele ter alocado um valor maior, que vai começar a performar melhor, ele fala isso aqui, ó. Além disso, como esse repasse acontece com defasagem de um ou dois meses, e ele está querendo dizer que está tendo aumento aí, ó, da inflação do IPCA. Essa inflação em julho de 96, antes 53 de junho, ainda trará impactos positivos nos dividendos do próximo mês. Então, ó, se você passar a estudar o relatório gerencial, você sabe da informação de forma antecipada. Acredito que a data base desse fundo seja no final, no último dia útil. Então, poxa, ele já está avisando que ele vai pagar mais nesse próximo mês. Então, deve pagar acima de R$ 1,00, R$ 1,05, R$ 1,7, R$ 1,2, R$ 1,10. Então, se você se interessar no fundo, e você achar que é uma oportunidade, você se posiciona antes. Eu, meu ponto pessoal, não gostei do fundo, tá? Eu não teria esse fundo. Mas se você gostou, você pode se posicionar antes. Por quê? Se ele fizer uma entrega maior, é quase que certeza que as cotas vão subir. Porque o mercado é imediatista e rentista. Eu falo isso repetidamente nos meus vídeos. Eu vou explicar mais à frente por que eu não teria esse fundo em carteira, por que eu não gostei de algumas informações que eu vi à frente. Vamos à frente. Aqui a gente vai ver vários pontos positivos. Então, o duration 3,6 anos, é meio que o tempo de duração médio aí, ó. O prazo 4,4 anos. A inflação é 5% ao ano. Aqui, ó, IPCA mais 5, né? E aqui ele já fala que é descontado a taxa de administração, que a gente vai ver daqui a pouco, que é bem salgadinha. 80% das garantias estão em São Paulo, né? Das garantias por trás das dívidas, dos CRIs. 94% está alocado em CRIs. 4% é o caixa lá, ó, em renda fixa. E tem 1% em cotas de outros FIIs. A sua taxa é IPCA, a imensa maioria. Tem um pouquinho em Selic ali, CDI e IMA-B. Aqui está o ponto pesado aqui do fundo, ó. 1,6% ao ano de taxa. Então, assim, o fundo foi lento na sua entrega. É um fundo que não tem... Tem poucos cotistas, né? Ainda não foi tão descoberto pelo mercado. E, assim, apesar que isso aqui a gente vai observar, que não está impactando tanto no total, que é aquela máxima que eu falei para vocês. O máximo que eu reputo ser uma taxa saudável é 15% aí das receitas. O máximo é 15%. E aí a gente vai ver o quanto que representam as despesas desse fundo aqui, ó. Eu vou pegar o último mês, mas, como eu tenho ensinado para vocês como fazer esse cálculo, vocês podem ver de qualquer mês. Mas, para mim, o que ficou pesado é essa taxa de 1,6% aqui, ó. Mesmo que o limite esteja dentro do aceitável, eu achei salgada a taxa. Não gostei da taxa de 1,6% aí, ó. Vamos saber o que isso tem representado aqui. Vamos lá. A gente vai somar esses dois valores aqui, ó, de 82 e de 663. Por quê? Despesa com imposto de renda e despesas do fundo aí, ó. 1,663 mais 82 vezes 100 dividido por 13,451. Então, note que até que está aceitável a taxa, ó. 13%. Só que o que eu digo para vocês? Tá bom, não está ruim. Tem muita gestora aí pegando bem mais pesado, né? Mas, poxa, 13% poderia estar cobrando menos, né? 1,60 eu acho salgado e pesado aí. Então, sim, esses impactos aqui poderiam estar gerando 10, 9% de impacto. Eu acabei de trazer um fundo de fundos. Veja o vídeo anterior a esse que vai sair na par da tarde desse mesmo dia. Veja o fundo de fundos com taxa de 0,3. Ora, se você pegar essa taxa que ele está cobrando aí é quase que irrisória. E aí esse outro vem com essa taxa aqui, ó, de 1,6. É pesado. Apesar de estar dentro do limite aceitável, não gostei. Poderia estar performando muito mais esse fundo. Mas, enfim, esse aqui ainda está menos, menos drástico do que HSAF, Bari, Canip, dentre outros aí, né? Canip não. K-N-R-I, apesar de não ser de papel, né? Enfim, vamos à frente. Aqui a gente vê outro ponto. Aqui para mim é mais um ponto de risco do fundo. Ele meio que deu uma disfarçada aqui. Mas o que acontece, ó? Desse CRI-1 até o CRI-6, todos eles aqui, se você observar bem, quando você faz o somatório deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já dá 9%, ó. Com mais 1,8, está dando 10,8%. É algo que extrapolou os 10%, mas é algo totalmente aceitável. Está dentro de um limite aceitável. Só que o que é o problema? Da forma como o fundo trouxe, é como se ele tivesse feito um CRI de 1,8% de concentração. O que não é verdade, ó. Todos é do mesmo emissor, do mesmo residencial lá, ó. Então isso aqui é uma dívida única, né? Será que se der default lá, vai dar default só em um desses? Ou é na dívida inteira, né? Então isso aqui, assim, ele fez compras soltas lá. Mas será que não seria melhor trazer isso unificado, né? Não sei, enfim. Mas é um ponto que a gente não vê concentração nos ativos aí que ele investiu. O fundo imobiliário que o fundo possui é esse aqui, ó. FII Cirela Crédito. CICR 11, que eu não conheço. Ele tem 1,3% aí nisso. A gente vê que ele tem 3,4% em tesouro e mais isso aqui com o compromissado aqui, mais 1,3% que dá aquele caixa que está lá no seu relatório. Vamos à frente. São poucas informações a respeito desse fundo. O relatório não é muito aprofundado, ele não traz muitos detalhes. Tinha como trazer muita, muita informação para vocês. Caso esse vídeo, esse fundo, passe a ter uma boa visibilidade, eu passo a trazer esse fundo com mais, assim, com mais assiduidade, né? Enfim, eu gostaria de pedir o que eu sempre peço no final dos vídeos. Deixa o like, comenta o que você achou do fundo. Eu não gostei, apesar de, assim, estar bem mais dentro da normalidade do que muitos outros fundos por aí. Eu só não gostei dessa taxa de 1,6. Achei ela, assim, né? Quem sou eu? Mas o meu ponto de vista não é indicação, nem de compra, venda, manutenção, nada. É apenas um ponto difícil. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.539 cotistas e vamos firme e forte rumo aos 2.000 ou 3.000 até o final do ano. Seja membro, financie o nosso canal, ajude-nos no crescimento do canal. É um valor irrisório, pequeno. Você vai ter diversos e diversos benefícios por se tornar membro e o maior dos benefícios é saber que você vai estar nos ajudando no crescimento, no desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais algumas informações a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined